Fala, concurseiro! Beleza? Professor Vinícius Dignante, professor de Informática e Tecnologia da Informação, começando mais um evento no qual eles concursos. E agora começando em 2021 com a corda toda, diversos editais na área, temos aí Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, e além disso, nas áreas policiais também temos aí as diversas outras áreas. Neste final de semana, agora, nos dias 5 e 6, nós temos a realização pela Banca CESP da prova do TCE do Rio de Janeiro. Além disso, nas próximas semanas também teremos aí TC do Distrito Federal, tá? Então você que é concurseiro aí, recomendo que vá prestar essa prova, fique atento aí também, que nós teremos a parte do ISS de Aracaju, tá? Que a prova deve ser remarcada aí em breve, né? Isso já não foi remarcado, fique sempre atento, a depender da data que você está vendo esse vídeo, né? E vá prestar os concursos, continue, não pare de estudar. No vídeo de hoje, nós iremos focar aí um pouquinho mais nas carreiras policiais, né? Traemos aí a parte de linguagem Python, então serve tanto para você que está estudando aí para a Polícia Federal, quanto você que está estudando para a Polícia Civil do Distrito Federal. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação para você aí que ainda não conhece o nosso site, né? Que não sabe fazer o download dos materiais, inclusive essa aula aqui eu vou deixar o material disponível, tá? Toda aí a parte do PDF, as questões que nós utilizarmos, né? Para que você possa fazer o download dela lá no site, tá? Então agora eu vou te mostrar um pouquinho do nosso site, né? Para que você consiga ir até lá e fazer o download dos materiais. Então agora você já está aqui na tela do Qualis Concurso juntamente comigo, né? E vamos acompanhar aí, né? Basta, primeiramente, o que você deve fazer é realizar aqui o seu login, tá? Então você vai clicar aqui em fazer o seu login, né? Eu como já tenho aqui uma conta rápida, né? No Google, eu vou clicar aqui simplesmente em login com o Google. E ele já vai estar logado aqui na minha conta, olha lá que bacana. Então eu já estou logado aqui. Olá, professor Vinícius Signante, né? Então ele tem aqui, né? Aqui você já pode ver aí o grande curso do professor, grande Lauro Magrini, o mestre aí, né? Temos aí o curso de contabilidade também para a Polícia Federal, tanto a gente quanto o escrivão. Serve também para você que está estudando para a Polícia Civil do Distrito Federal. Contabilidade para o TCM, né? E aqui nós teremos também o segundo simulado aí para o TCM, que vai ser realizado aí dia 21 de fevereiro com esse mega desconto aí de R$69,90 por R$39,90. Então já vem aqui no nosso site www.qualisconcursos e garanta já a sua vaga, tá? Temos aí também contabilidade básica para concursos, né? O nosso módulo aí, o presencial à distância, né? Algo que só nós aqui do Qualis Concursos temos. Então você tem aula aí diretamente com o professor, né? E ele vai ali tirando suas dúvidas, vai explicando. Aproveite aí, vai iniciar agora dia 9 de fevereiro. Então já aproveita para pegar aí bem do comecinho. Teremos aí as disciplinas de Direito Administrativo e Direito Constitucional, Administração Pública e Administração Geral, tá? Temos aí também o pacote do professor Valdeci, né? O pacote aí de teoria mais quatro correções de redação, tá? E o mini curso do TCM. Além disso, você ainda consegue acompanhar aqui todos os cursos disponíveis. Olha só que bacana, né? Nós temos aqui os cursos de informática, né? Então você aí que nos assiste pode adquirir alguns cursos aí voltados, informática para o TCU, ISS, TCE do Rio de Janeiro, né? Temos aí também TCE do Rio de Janeiro mais básico, né? Abrangência Geral e também TCE de Rondônia, que já foi realizado este concurso. Bom, hoje vamos lá então, né? Saber como que a gente faz para baixar os materiais. Então aqui, ó, basta que você venha aqui, ó, e clique em Aluno Qualis, tá? Depois que você clicar em Aluno Qualis, você vai já ser direcionado aqui para essa tela, né? Aqui você tem os dados, né? Os seus dados pessoais. Basta que você clique aqui em Semana de Eventos, né? Na Semana de Eventos, clicando aqui, você consegue acompanhar a agenda de eventos do Qualis Concursos, né? Desde aí dos eventos de 2020, né? Todos eles, quais foram realizados, o que foi aplicado em cada um, né? E o link também para cada um desses eventos, tá? É muito bacana, eu recomendo que você dê uma olhada aí. Tem diversas aulas gratuitas, ok? E aqui, um pouco mais abaixo, você tem os materiais disponíveis, tá bom? Então aqui, você consegue aí clicar em cada semana e fazer o download do material do respectivo evento que você deseja. Então, por exemplo, aqui nós temos aí aulas de atos administrativos, material de apoio, né? E tudo mais. Bom, se você quer adquirir algum curso aí do Qualis Concursos, tá? Você pode, por exemplo, voltar aqui no Home. Vamos supor que você queira adquirir o curso de Estatística. Basta que você clique e você vai ser redirecionado para o site da Sápio, que é a parceira aí do Qualis Concursos, no momento aí, onde nós realizamos a nossa plataforma de vendas e também a plataforma onde você vai ver, né? Vai assistir, vai aprender aí sobre os cursos. Então aqui já está toda a programação que você precisa saber, né? Esse curso, ele ainda está sendo gravado, mas obviamente até a prova, todas as aulas já terão sido entregues, tá? Então aqui, além disso, você ainda tem, né, dentro aqui do Qualis Concursos, tá? Você tem aí diversos cursos, né? Então você tem aí preparatório, tem os preparatórios para o TCM, tá? Se você tiver mais dúvidas, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail ou então pelo WhatsApp, tá? Que nós também temos aí. Eu vou deixar aí todas as informações na descrição deste vídeo. Beleza? Muito bem? Então, voltando aqui novamente para mim agora, né? Vamos lá, então, dar início efetivamente a essa aula, aula de linguagem em Python e vamos aí realmente começar a falar do nosso assunto deste evento de hoje, ok? Qualquer dúvida que você tiver, pode comentar aí embaixo que nós estamos sempre à disposição de você. Beleza? Vamos lá então. Muito bem, então, tecnologia da informação em linguagem em Python. Antes da gente começar, deixo aí rapidamente as nossas redes sociais. Você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, você tem aí Qualis Concursos. Também temos nós aqui no Instagram, tá? Temos aqui, eu acabei não colocando, mas também já temos o Telegram, tá? Que você pode acessar no t.me barra qualisconcursos, tá? Então, com, opa, concursos. Então, já acessa aí também, tá bom? No nosso Telegram e venha fazer parte aí onde nós queremos estar sempre crescendo. Bom, tenho aqui também as minhas redes sociais. Caso você queira tratar alguma dúvida particular comigo, basta entrar em contato através de alguma das minhas redes sociais. Beleza? Muito bem. Tendo isso em vista, vamos lá então. Vamos começar a falar do que realmente interessa. Então, nesse evento de hoje, nós iremos falar aí da linguagem Python propriamente dita. Então, primeiramente, a primeira coisa que você precisa saber é que a linguagem Python, ela é caracterizada ali como uma linguagem de alto nível, né? Ela é caracterizada como uma linguagem de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível, professor? Uma linguagem de alto nível é aquela linguagem que está mais próxima da linguagem humana. Ou seja, os comandos que são realizados em linguagem Python são comandos ali mais simples, né? Por exemplo, o comando print, né? O comando, comandos de atribuição ali, né? De variáveis, a função if, função else, tá? O condicional if, né? O condicional else, né? Melhor dizendo, why, o for. São ali comandos, são ali coisas que nós utilizamos dentro da linguagem Python que facilitam, né? A interpretação. E justamente, né, da mesma forma que nós temos as linguagens de alto nível, nós também temos as linguagens de baixo nível, que são aquelas linguagens mais próximas da linguagem de máquina, tá? Como, por exemplo, ali nós temos, né, Pascal, Cobol, né? Que são linguagens ali que já, muito provavelmente, não vai ser cobrado no seu edital, né? Na sua prova. Justamente, porque quando vem essas linguagens, vem mais lá pra galera, né? Pra galera técnica, né? Pro técnico, pro analista. E olhe lá, porque já são linguagens bem mais antigas, né? Então, atualmente, não costuma ser muito cobrado. Atualmente, dentro desse nível, nós temos Python, nós temos Java, nós temos C, tá? Que são linguagens aí cobradas mais pro pessoal técnico. Mas no momento, vamos focar aqui somente na linguagem Python. Beleza? Muito bem. Além disso, nós também temos, aí nós dizemos que ela é uma linguagem interpretada, tá? Obviamente, isso aqui é o predomínio, né? Ela pode também ser compilada, mas em regra ela é interpretada. Ou seja, o que é interpretada? Quando nós temos um código, né, que é interpretado, no caso, ele não se transforma em um código compilado, tá? Uma linguagem interpretada, ela precisa, né, no caso aqui, de um terceiro programa, né? De um terceiro programa que possa realizar aí essa interpretação dela, tá? Então, há essa necessidade aí dentro da linguagem Python, né? Ou seja, quando eu faço um código, quando eu termino um código, eu preciso ali de um programinha pra interpretar aquele código. O sistema operacional, ele não consegue interpretar diretamente essa linguagem, esse código escrito em linguagem Python. Então, pra isso, eu preciso ali de um terceiro programa que possa interpretar este código aqui realizado. Bom, além disso, ela também tem uma característica de tipagem forte e dinâmica, né? Essa parte de tipagem, isso nunca chegou a cair em prova na parte mais genérica, né? Mas, ela diz respeito ali à definição de variáveis. Então, nós temos ali, né, a tipagem forte ou fraca, ou dinâmica ou estática, tá? E como você pode observar muito bem aí no slide, a característica da linguagem Python é que ela é de tipagem forte e tipagem dinâmica. Bom, se é a primeira vez que você está assistindo a esse tipo de aula, ela provavelmente você vai achar um pouquinho confuso o que eu vou explicar agora, tá? Mas, por exemplo, a linguagem de tipagem forte é aquela que, uma vez definida, ela não faz conversões automáticas. Então, por exemplo, imagina que você tem uma variável do tipo string e uma outra variável do tipo número, né? E aí você quer somar essas duas variáveis. Uma variável do tipo string, ela não é somável, né? O que você poderia fazer seria concatenar essas duas informações, mas não somá-las, né? Numa linguagem do tipo fraca, ela realiza a conversão da variável do tipo número automaticamente para uma variável do tipo string e faz a concatenação entre essas duas variáveis. Entretanto, se você tenta fazer isso na linguagem Python, você vai ver que vai apresentar um erro, tá? Diferente de uma linguagem fraca, tá bom? Já a variável do tipo dinâmica, ela significa que, em tempo de execução do código, você consegue alterar o tipo da variável, tá? Então, vamos supor que, no início do código, a variável x era do tipo string. Mas, lá no final do código, você achou interessante transformar essa variável no tipo número. Então, em tempo de execução do código, você consegue fazer ali essa conversão, tá? Eu também deixei isso descrito, né? Mais explicadinho no seu material, então eu recomendo que você faça a leitura para sedimentar essa informação que eu te passei e, obviamente, faça a anotação aí no seu caderno. Beleza? Muito bem. Bom, além disso, a linguagem Python, ela ainda é, ela tem a característica de ser agrupada por indentação, né? O que que é isso? Ou seja, as estruturas, né? Então, por exemplo, imagina que você tem aqui um laço if, né? Ou melhor, um condicional if, tá? Você tem um condicional if 5 maior do que 2. Se 5 for maior do que 2, faça tal coisa. Tudo que for respeito a esse condicional if, tem que ter uma tabulação, tem que ter um recuo aqui para a direita, né? De, aí, geralmente, se classifica com tab, né? Então, tudo que estiver dentro tem que ficar recuado. Depois que eu finalizar esse if, aí sim eu posso voltar aqui à margem normal, né? Se eu tiver um if dentro de outro if, então eu preciso fazer mais recuos. E assim sucessivamente, tá? Sempre dando aí quantos tabs forem necessários. Bom, a linguagem Python também é uma linguagem case sensitive, ou seja, ela diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, se você tiver uma variável do tipo a, b, c, ela é diferente da variável a, b, c, tá? Essas duas variáveis aqui, elas são diferentes justamente porque essa é maiúscula e essa aqui é minúscula. Ela também possui bibliotecas, ou seja, você consegue trabalhar com bibliotecas dentro da linguagem Python, né? O que é trabalhar com bibliotecas dentro de uma linguagem, né? Basicamente, é você pegar um código ali que foi executado, que foi feito por outro programador e conseguir trazer aquilo para o seu código de uma forma indireta, apenas chamando aquele código, tá? Isso você economiza duas coisas. Primeiro você economiza o trabalho, né? De não ter que programar tudo aquilo de novo. E além disso, você ainda economiza espaço no seu código, né? Ou seja, não fica aquele código grande, não fica aquele código poluído. E muitas vezes, com apenas uma linha ali, você já consegue puxar aquelas informações, ok? Muito bem. E para a gente finalizar aqui as características da linguagem Python, ele também é, ela também é distribuída sob licença própria, tá bom? Então, ela não é GPL, tá? Como a maioria das linguagens são, tá? Há uma licença própria aí sobre a linguagem Python, tá? E ela é distribuída aí sobre licença própria. Bom, isso faz ali, né? Qualquer pessoa pode utilizar essa parte aí, né? De a linguagem Python, tá? Isso é livre, né? Inclusive, tem compiladores na internet com que você consegue utilizar essa linguagem, tá bom? E eu até recomendo que você faça a utilização. Então, enquanto nós estamos conversando aqui, já minimiza aqui minha tela, joga minha tela aqui para a esquerda do seu computador ou para a direita, para onde você preferir. E do outro lado da sua tela, já abra ali, digita aí no Google, compilador Python, tá bom? Ou interpretador Python, o que você quiser. E já abra um ali para você testar os códigos que nós iremos fazer nessa aula. Isso já começa a fazer com que você comece a criar um entendimento sobre como que funciona a linguagem Python. Isso é extremamente importante, porque você vai ver lá no final dessa aula que, nas questões, né? As bancas, principalmente a banca CESP, que é a que nós iremos trabalhar hoje, gosta muito ali de trabalhar com essa parte de código, tá? De código, de sintaxe do código. Ou seja, ela vai escrever um código e só vai querer saber se a estrutura dele está certa, tá? E você vai conseguir observar isso lá nas questões, ok? Muito bem. Continuando aí, então, vamos agora conhecer os operadores, tá? Quando a gente fala em linguagem de programação, obviamente, é muito importante trabalhar com operadores matemáticos, tá? Operadores matemáticos, operadores lógicos, tá? Todos eles. Então, já anote aí no seu caderno este quadrinho aqui, que ele vai ser muito importante para que a gente possa trabalhar. Então, você tem o operador de soma, o operador de subtração. Então, por exemplo, 5 mais 2, 5 menos 2, 5 vezes 2, 5 dividido por 2, né? Aqui nós temos uma divisão por inteiros. Então, quando você utiliza esse cara, este aqui, né? Este aqui, no caso, seria 2,5. Esse cara aqui, ele já vai retornar, né? 5 barra barra 2, ele vai retornar só o 2. Então, ele só divide ali pelo valor inteiro, tá? Você também tem a potenciação e também tem o resto, né? Então, imagina que você divida ali qualquer número por 2. Quando você divide o número por 2, se ele for, se este número for par, o resto é 0. Se este número for ímpar, o resto é 1, tá? Então, é uma forma de você descobrir o resto, tá? Então, imagine assim, ó, 5% em 2, né? O resto dessa informação vai ser 1, ok? Bom, você também tem os operadores de atribuição, tá? Então, por exemplo, x é igual a 10, tá? Então, eu estou falando que a variável x, ela tem agora o valor de 10, ela recebe 10, tá? Você tem o mais igual, ou seja, x mais igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa do que escrever isso. x é igual a x mais 1. Então, imagina que este x aqui tem o valor de 10, tá? Agora, eu estou falando que este x, né? Ele vai passar a receber 10 mais 1. Ou seja, quando eu terminar de executar essa função, o meu x vai valer 11, tá? Aqui, x menos 1, mesma coisa, né? Então, se este x aqui vale 10, depois que terminar de executar isso aqui, o x vai passar a valer 9. E aqui, você também tem a divisão, né? Então, x é igual a x porcentagem 2, tá bom? Então, seria aqui, basicamente, o resto da divisão. Muito bem. E agora, então, chegamos aí à parte das variáveis, né? Vamos começar a trabalhar com as variáveis. Inicialmente, é importante a gente conceituar o que é uma variável, né? Então, variável, como o próprio nome dela já diz, variável é aquilo que, obviamente, varia, né? Ou então, entre aspas, varia, né? Variável, ela pode ser definida ali como uma letra apenas, ou então como um nome, alguma coisa do tipo, em que se atribui um valor a essa variável, tá? E como o próprio nome já diz, diversos momentos, essa variável, ela pode ter o valor dela alterado, tá? Basta para isso que a gente tem também ali os operadores. Então, por exemplo, nós temos ali operadores de concatenação. Ele pode juntar dois valores e adicionar esses valores a uma variável. Bom, então vamos conhecer aí, inicialmente, quais são os tipos de variáveis que nós temos. Começando, primeiramente, pela variável texto. A variável texto, como o próprio nome também já diz, você adiciona ali um valor, né? Algo ali a ela. Então, como você pode ver aqui, a variável x, né? Através do atributo ali, através do símbolo aqui, né? De atribuição, nós atribuímos o valor texto à variável x. Observe que toda variável do tipo texto, né? Ou então também chamada de string, tá? Esse hashtag, isso aqui é o que nós chamamos de um comentário, tá? Comentário. Então, tudo que está depois aqui do hashtag do Serquilha é ignorado, tá? Então, isso aqui serve para você comentar o seu código, né? Imagine um código grande ali com um milhão de linhas, né? Às vezes o programador olha aqui e não vai entender nada. Então, como formas de boas práticas, utiliza-se o hashtag para comentar o código, tá? E aí eu consigo ali, por exemplo, colocar observações ali sobre o código. Então, eu poderia escrever aqui, isto é uma variável, né? E observa que, independente dela receber aspas simples ou aspas duplas, o resultado é o mesmo, tá? Então, a variável x e a variável y, elas têm ali o mesmo valor, ou seja, o que está dentro delas também é igual. E aqui eu tenho a função print. A função print, ela vai exibir na tela para mim o conteúdo da variável x e depois o conteúdo da variável y. Observe que quando eu quero exibir aqui algum conteúdo, basta que eu coloque o que eu quero printar dentro desses parênteses. Eu poderia também exibir textos, né? Então, por exemplo, eu colocaria assim, ó, print, aí eu colocaria x mais, né, texto 1, tá? Aí ele exibiria aqui para mim texto 1, dessa forma assim, tá bom? Então, isso aqui é a variável do tipo texto. Além disso, nós também temos as variáveis booleanas. Observe aqui que, diferente daquelas que nós vimos, elas não estão colocadas aqui em aspas, tá? Então, essas daqui, elas recebem os valores aqui de verdadeiro ou falso, tá? E, por exemplo, lembre-se lá, né, de rlm, quando você tem, é... Vamos supor que nós fizéssemos aqui a função e, né? e, x e y. Então, eu tenho aqui um valor verdadeiro e aqui um valor falso. Se é o e, então, logo, essa função aqui vai resultar em falso. Se nós tivéssemos o o, o x e o y, logo, isso aqui resultaria, né, em verdadeiro, tá? Isso aqui é simplesmente raciocínio lógico, tá bom? Então, bem tranquilinho, né? É bem interessante aqui a gente trabalhar com essas funções true e false, porque elas são muito utilizadas dentro da programação, tá bom? Além disso, numéricos, né? Nós temos aí as variáveis do tipo numéricas, então, elas podem ser int, né, ou seja, inteiras, inteiras. Ou, então, do tipo float, que também é chamada de flutuante. O float, ele acontece quando nós temos ali um número com vírgula, tá? Então, repara aqui que elas vão desde o mais infinito, né? Desde, ou melhor, desde o menos infinito, tá? Até o mais infinito, beleza? Então, tem aí todos esses números aí. Bom, além disso, nós temos ainda variáveis do tipo lista, tá? Ou seja, elas permitem ali com que eu adicione mais de um valor. A variável do tipo lista, ela permite a adição e remoção de elementos, né, através ali de funções, tá bom? Então, não vou especificar aqui, porque já seria aprofundar bastante, tá? Claro, poderíamos fazer isso num próximo vídeo. Se você quiser que eu traga aqui mais funções sobre Python, eu gostaria que você comentasse aí embaixo, tá? Então, comenta aí que a gente quer muito saber a sua opinião, saber o que vocês estão achando dos vídeos, dos eventos, o que vocês querem aprender. Isso é muito importante aqui pra gente do Qualis Concurso. trazer sempre um conteúdo aí direcionado pro seu aprendizado, trazer um conteúdo que possa te ajudar a evoluir, trazer um conteúdo aí que possa simplesmente te aprovar num concurso público. E pra que a gente possa trazer isso, trazer um conteúdo baseado ali na sua dúvida, trazer um conteúdo baseado no que você precisa saber, a gente precisa que você converse com a gente, tá? Então, como que você pode fazer isso? Deixando aí o seu comentário, deixando também o seu like, se você tá curtindo essa aula, tá? E também que se inscreveram nas nossas redes sociais, compartilhando os nossos vídeos aí, ajudando a gente a crescer também. Isso é muito importante aqui pro canal e também pra equipe Qualis Concurso como um todo, ok? Grande orgulho em fazer parte aí sempre dessa equipe. Continuando aí então, né? Além disso, ela também é posicional, ou seja, ela permite repetir elementos, né? Então, se eu tenho 10, 20, eu posso colocar um 10 aqui de novo, né? Ela permite também variáveis de vários tipos, então eu posso colocar aqui um texto também, tá? Posso colocar aqui um true, posso colocar aqui um valor booleano, um valor inteiro, e ela também permite aqui o acesso por índices, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1, tá? O próximo seria o índice 2, e esse aqui também é sempre o menos 1, né? Menos, ou seja, o último, né? Menos 1, no caso ali, se eu tivesse 2, esse cara aqui seria o menos 2, e assim por diante. E repara aqui, ó, que eu estou utilizando aqui o print y1, né? Ou seja, ele vai printar aqui pra mim a primeira posição dessa função aqui, que no caso aqui é o número 20, né? Apesar dele não estar aparecendo ali. Bom, e eu também tenho as do tipo, a coleção do tipo tupla, tá? A única diferença dela é que ela não permite a adição e remoção de elementos. Então, olha só que bacana. A do tipo lista, né? Ela permite a adoção, a adição e remoção de elementos. Já a do tipo tupla, né? Que ela é representada aqui pelos parênteses, ela já não permite adição e remoção de elementos. Uma vez criada, ela continua daquele jeito até que se altere o código, tá? Bom, finalizamos aí, então, bem de uma forma bem resumida ali, a parte de variáveis, a parte ali dos operadores, né? Operadores matemáticos, operadores de atribuição, tá? De uma forma bem resumida, de uma forma bem tranquila, tá bom? Claro, não está completo, isso aqui é só um evento bem resumido, né? Quando nós ainda fizermos o nosso curso de linguagem em Python, nós iremos aprofundar bem mais, iremos trabalhar ali, mas eu diria que isso aqui já é uma maneira de você já ali matar, eu diria que 80%, 95% das questões, você consegue matar só com o que você aprendeu até agora. Agora nós vamos partir aqui para a parte de controle de fluxo, tá? O que é o controle de fluxo? Ele permite com que o seu código, ele não seja executado em linha única, né? Ele permite com que o seu código tome caminhos diferentes, né? Com base nos valores com que o usuário passa para ele. Então, por exemplo, imagine um site ali como o YouTube, né? Se o indivíduo tem mais de 18 anos, eu posso exibir ali alguns certos tipos de conteúdo, como violência, né? Algo um pouco mais explícito. Já se o indivíduo tem menos de 18 anos, eu preciso restringir mais os meus conteúdos. E como que eu faço isso? Através da programação. Então, utilizando-se ali controles de fluxo. E o primeiro controle de fluxo que você vai aprender é o if, ou então, traduzindo para o português, se. Então, se ele atender a uma condição, ele faz uma coisa. Se ele atender a uma outra condição, ele faz outra, tá? Então, observe aí comigo na tela e vamos aprender o condicional if. O condicional if, né? Como você pode ver, aqui nós temos um código. Primeiramente, antes da gente começar, vamos aí interpretar este código. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos começar pela primeira linha, né? Pela linha número 1. Nós temos aqui, então, a variável x, né? Então, x aqui, no caso, é uma variável, tá? x é uma variável. E aí, eu estou atribuindo tudo isso aqui para dentro da variável x, tá? E o que ele diz aqui, ó? Primeiramente, x igual a int, né? O que é esse int? Int, eu estou forçando que o que for sair aqui dentro desses parênteses, que saia algo do tipo int. Então, se eu digitar uma letra, se eu digitar aqui a letra A, ela vai dar um erro. Por quê? Porque aqui ele espera que saia algo do tipo int, ou seja, um número inteiro, tá? E aqui eu tenho uma função, que é a função input. Essa função input, ela faz com que o usuário digite algum número. E aqui eu tenho que deixar a mensagem para o usuário. Aqui eu posso escrever qualquer coisa dentro desse input. Digite um número, digite um nome, o que eu quiser, tá? Aí vai aparecer aqui, vamos supor que o usuário digitou o número 31, né? O usuário digitou o número 31. Então, ele vai pegar esse 31, vai jogar aqui dentro do int, o int, ele vai jogar para dentro da variável x. Então, a partir desse momento, a variável x, ela vale 31. Bom, isso é o que nós dizemos aqui com essa função. E aí nós temos aqui, ó, if, se o x porcentagem 2, né? Ou seja, a divisão, lembra que esse aqui é o resto? Ou seja, se o resto da divisão de x por 2 for igual, ó, esse aqui, esse igual, né? Ele é totalmente diferente desse igual aqui, tá? Então, o que você tem que ter em mente? O igual, sozinho, ele é um atributo de atribuição. Então, ele é um atributo de atribuição. Ou seja, eu atribuo um valor à variável x. Quando eu tenho um igual, igual, eu tenho aqui um atributo de comparação. Comparação. Ou seja, o resto da... Aí, aqui sempre sai uma pergunta, tá? O resto da divisão de x por 2 é igual a zero? Isso aqui é uma pergunta, tá bom? Se sim, ele vai executar isso aqui, ó. Print, o número é par. Se o resto da divisão de 31 por 2 for igual a zero, ele vai printar, o número é par. Se não, se não, ele vai printar, o número é ímpar. Ok? Então, é exatamente dessa forma que funciona ali um condicional if. Perceba que, se o x for igual a um número par, ele vai printar que o número é par. Se o número for igual ao número ímpar, ele vai printar que o número é ímpar. Então, olha que legal. Nós já conseguimos ali atribuir uma certa inteligência para a máquina nos dizer qual número é par e qual número é ímpar. Olha só. Apesar de ser um programinha simples, já é um começo. Já é um programa bacana. E se você digitou isso, eu recomendo que você digite aí no seu compilador que eu pedi para você abrir, você já começa a entender como é que funciona a sintaxe. E repara que essa sintaxe, ela tende a acontecer de uma forma bem respeitosa. Por exemplo, coisas que a banca vai tentar te fazer. Colocar aqui, ao invés desses dois pontos, ela pode tentar colocar aqui um colchetes. Um colchete aqui e outro colchete aqui. Isso já caracteriza um erro de sintaxe. Então, aqui você precisa aprender corretamente o que é a sintaxe de Python. Você precisa aprender corretamente como se escreve um código em Python, como se escreve um if, como se escreve um else. Tudo isso você tem que entender aqui nesse momento, para que depois você consiga replicar isso na hora da sua prova. Beleza? Muito bem. Além disso, coloquei aqui também um outro código para que você consiga compreender. Então, repara aqui que o começo é normal, é igual. Então, x recebe int, que recebe input, digite um número. Vamos aqui agora colocar o número menos 10. Menos 10. Aí, o que ele diz aqui? If x for maior ou igual a zero, ele vai printar aqui. O número é maior do que zero. Aqui eu coloquei um elif. O que é o elif? Este cara aqui é o se, este cara aqui é o senão. Eu posso colocar quantos elifes eu quiser. Ou seja, que seria aqui basicamente um else if. Então, a contração desses dois caras dá elif. Que seria basicamente um senão se. E aí eu posso colocar aqui vários elifes. Então, por exemplo, um outro código que a gente costuma escrever para dar sempre de exemplo, é uma eleição. Então, por exemplo, vamos votar lá na urna. Então, você tem lá o número 13, você tem o número 50, você tem o número 17, você tem o número 28, o número 34. Então, você tem todos esses números. Então, se você tem o número 30, ele coloca lá, você votou no PT. If x, ou melhor, elif x igual a 50, você votou no partido número 50. Elif x igual a 17, você votou no PSL. Ele, aí você pode colocar lá quanto, se você não votar em nenhum, ele pode colocar assim, else votou em branco. Então, aqui mais um exemplo de código que você consegue fazer com condicionais. Inclusive, eu recomendo que esse código que eu só falei aqui, né, da boca para fora, que você reproduza ele, tente escrever este códigozinho aí dentro do seu compilador Python. A essência, a sintaxe é a mesma para qualquer código que você vai escrever. Você só precisa mudar as variáveis, mudar os valores, né, mudar os resultados, tá? Isso aí já é com você. Isso é algo que eu vou deixar para você fazer e eu tenho certeza que você vai praticar isso, ok? Muito bem. Continuando aí, então, nós também temos o laço while, né? O while, traduzindo aí para o português, ele é o famoso enquanto, tá? Então, aqui nós fizemos o quê? x é igual a 1, tá? Então, x é igual a 1. Então, nesse momento, a variável x, ela tem o valor de 1. Enquanto x for menor do que 10, faça isso aqui. Print x e depois x é igual a x mais 1. Eu poderia ter escrito isso aqui de outra forma, ó. x mais igual a 1, tá? Isso aqui também estaria correto, ok? Faça dessa maneira aí também, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Ele vai printar x, né, 1. E depois ele vai atribuir, vai somar um valor a x, né? Depois disso aqui, o x vai valer 2. Daí ele vai voltar para cá, tá? Aí ele vai perguntar, x é menor do que 10? Sim, né? Por quê? Porque x vale 2. Então, ele vai printar x, 2. Aí depois ele vai voltar aqui, vai somar. Agora, x vale 3. Ele vai ir sempre, né? Vai aumentando, 4, 5, 6. Quando chegar em 10, ou melhor, exatamente, quando chegar em 10 aqui, 10 é menor do que 10? Não. Então, ele vai finalizar, ele vai ignorar isso aqui e vai continuar aqui os códigos, o código em si. Se não tiver nada, ele encerra ali o código. Além disso, você também tem o laço for, tá? O laço for, ele serve para percorrer uma lista, percorrer ali uma variável, percorrer alguma coisa, tá? Vamos aí a um exemplo. Então, aqui nós temos uma variável do tipo lista, tá? Chamada lista, né? Inclusive. Como que eu sei que ela é uma variável do tipo lista? Porque ela está aqui com os colchetes, tá? Então, lembre-se que aqui eu consigo adicionar os colchetes, né? E também, eu consigo adicionar elementos, tá bom? E também consigo remover elementos. Bom, for i, né? For i, em lista, ou seja, para cada valor da lista, print i, né? Quem que é o i? É cada valor da lista. Então, ela vai printar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ela vai percorrer essa lista aqui, printando cada valor, né? O que que a sua prova pode tentar afirmar? Dizer que a resposta disso aqui vai ser isso. Tá? Que a resposta vai ser isso aqui. Apresentar o resultado dessa forma. O que está errado. O resultado correto é apresentado dessa forma, né? Ah, professor, mas como assim? Como é que o senhor está afirmando isso? Porque eu já testei. Se você está duvidando, basta que você vá e faça esse código aí no compilador online que você vai concordar comigo, ok? Muito bem. Vamos continuar lá, então. Muito bem. Agora, vamos aí adicionar um pouquinho mais de dificuldade. Vamos ver, ah, o laço for junto com uma outra função, que é a função range. Então, aqui nós temos uma primeira função. Então, ó, for e in range. O que que é o range? O range, eu tenho três momentos, né? Eu posso configurar só com um valor, tá? Eu posso configurar ele com dois valores. E eu consigo configurar ele também com três valores, tá bom? Por exemplo, dessa forma aqui, tá? O primeiro valor diz assim, vá, se eu configurar ele só com um valor, é que ele vá de zero até cinco, excluindo-se o número cinco. Ele vai colocar aqui, ó, for e in range cinco. Então, ele vai zero, um, dois, três, quatro. E o cinco ele não mostra, tá bom? Se eu colocar dois valores, cinco e dez, ele vai de cinco até dez, sem contar o dez. Então, ele vai cinco, seis, sete, oito, nove e não coloca o dez. Se eu colocar três valores, ele vai de zero até dez, de dois em dois. Então, ele vai zero, dois, quatro, seis, oito. E cadê o dez? O dez ele não mostra, tá? A função range, ela nunca exibe o número mostrado. E repara que ela printa sempre em cada linha, tá? Sempre em cada linha, de uma forma vertical. Nunca de uma forma horizontal, né? Sempre que a prova colocar algum valor, assim, com for, numa forma horizontal, desconfie, tá? Analise a questão, vá devagar, ok? Para que você consiga perceber ali minuciosamente se tem algum erro naquela questão, beleza? Bom, e falando em questão, né? Nós terminamos aí a parte teórica, ok? Eu espero que você tenha gostado e agora nós vamos partir para as questões, tá bom? Fica no vídeo aí que ainda não acabou a nossa aula de hoje, tá? Vamos agora lá para a parte das questões. Eu separei aí cinco questões de concursos anteriores para a gente resolver. Então, vamos lá, acompanha aí comigo. Questão de número um, CESP 2018. Julgue o próximo item relativo às noções de Python e R. Então, ele colocou aqui, ó, letras igual, igual, PF, né? For X em letras, faça isso, né? Print aqui X. Bom, só da gente bater o olho, a gente já consegue identificar alguns erros aqui. Primeiramente, esses dois iguais aqui, isso aqui são atributos de comparação, comparação, tá? Comparação, né? Ou seja, para eu escrever isso aqui de uma forma correta, eu deveria apagar um, eu deveria deixar um só, né? Então, letras é igual a P e F. Aí estaria certa, eu teria aqui a posição zero e a posição um da minha lista. For X em letras, né? Faltou aqui também o dois pontos, tá bom? Faltou aqui também o dois pontos, né? E outra coisa que faltou aqui também seria a indentação, tá bom? Faltou aqui a indentação, ok? E aí, print X. E mais uma, mais outro erro aqui dessa questão. Não tem as chaves, tá? Não há necessidade das chaves. Repara aqui nos slides anteriores, que em momento algum, quando nós utilizamos o for, eu falei aqui de utilizar a chave, tá? Não há necessidade disso dentro aqui da linguagem Python, tá bom? Então, temos mais um erro aí nessa questão. E para a gente finalizar ainda, um outro erro dessa questão aqui, né? É ainda o resultado, né? Porque, olha só, o resultado junto. Sempre quando a gente faz um for e percorre uma lista, o resultado correto seria P e F, tá? Então, de uma forma aqui bem sucinta, essa questão aqui, ela está totalmente errada, tá? Ela está totalmente errada. Tem diversos erros nessa questão aqui, tá? Então, isso aqui, basicamente, foi o código que eles escreveram e este aqui seria o código escrito de uma forma correta. Então, ó, letras igual a PF, for X em letras print X. E o resultado aqui seria esse, tá? Tente escrever este código aqui, você vai ver os erros que ele vai te exibir, tá? E tenta também escrever este código aqui, você vai ver que o resultado correto vai ser esse, beleza? Então, basicamente, é assim que vai funcionar as questões da banca CESP, ok? Sempre dessa forma, ok? Ela vai ver se você sabe assintar-se, tá? Muito mais do que se você sabe ali resolver efetivamente, né? Criar ali um comandinho, beleza? Bom, muito bem. Vamos lá, questão de número 2. Juga o próximo item relativa às noções de Python, né? Então, ó, if 5 maior do que 2, tá? O que que já está faltando aqui, né? Faltou aqui os dois pontos, né? Nós não temos aqui isso, tá? Nós não temos aqui isso, ok? E faltou aqui também fazer a indentação. Então, a sintaxe do programa está correta? Não, não está correta. E quando executado, ele apresentará o seguinte resultado? Se ela estivesse correta, sim, apresentaria esse resultado, sim, tá? Então, isso aqui foi o que eles pediram para digitar, né? Para a gente escrever, mas o correto mesmo escreve-se dessa forma aqui, tá? If 5 maior do que 2, print true. E aí, sim, o resultado seria este aqui, conforme mostrado. Entretanto, questãozinha aí errada, beleza? Bom, mais uma questão aqui, questão de linguagem Python. A igual a hello world, né? Hello world, print a.strip, né? Ou seja, esse a aqui é a variável e esse .strip, isso aqui é uma função. A é uma função. Ou seja, quando executado, ele vai apresentar o seguinte resultado. a igual a zero hello e a traço um world. Não, tá bom? Não. A função a.strip, ela serve ali para remover, remover espaços em branco. Em branco, né? E se a gente for reparar, aqui dentro das aspas, eu tenho dois espaços em branco. Então, no caso, ela só vai remover isso aqui. Para eu separar, utilizando aqui esse espaço do meio, eu teria de usar a função split, tá? E não a função strip, ok? Isso aqui foi o que ele pediu para a gente digitar, né? Mas no caso, se a gente for verificar aqui, ó, a função a.strip, ela remove aqui os espaços em branco. Se eu digitar sem essa função strip, olha como que ele vai colocar aqui os espaços, tá bom? Então, essa questãozinha aí também está errada, ok? Bom, isso aqui foi o que ele pediu, né, efetivamente para a gente printar, né? E aí, olha o que nós... Ah, na verdade, aqui seria usando a função split, né? A função split, e aí repara que ele vai separar efetivamente em lista, né? Em uma lista aqui, conforme seria o caso. E repara também, né, que o resultado também não é da forma que ele mostrou. Questão de número 4. Essa questão aqui, eu recomendo que você dê uma pausa aí no vídeo, tá? Essa questão aqui é um pouquinho trabalhosa, ok? Se você está tentando fazer, primeiramente tenta fazer ela, tá? Dá uma pausa. Dá uma pausa aí nesse momento do vídeo. Olha, tenta resolver ela. Bom, depois você volta aqui. Ela é uma questão que eu já adianto. A sintaxe dela está totalmente correta. Mas ela é uma questãozinha difícil de você entender, ok? Vamos lá, então. Vamos raciocinar um pouquinho. Primeiramente, olha que bacana aqui, ó. A vírgula B é igual a 0,1. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que A é igual a 0 e B é igual a 1, tá? Ele só pegou esses dois comandos e juntou. Nossa, professor, dá para fazer isso no Python? Dá, tá? Isso aqui está correto. Não tem problema nenhum. Aí ele diz aqui, ó. Enquanto B for menor do que 10, printa B. Então, ele pediu para printar B. Então, printar B. Vamos printar B aqui, ó. 1. Esse aqui é o valor de B. Aí ele colocou aqui, ó. A vai receber B, né? Então, a partir desse momento, A não vale mais 0. A agora vale 1, tá? E o B vai receber A mais B. Só que, no caso aqui, seria o antigo B, né? Então, se ele vai receber A mais B, ou seja, C é 1 mais 0. Então, vai continuar valendo 1. Daí, terminando aqui, ele vai voltar para cá. Tá? Então, while B menor do que 10, printa B. Quem quer B? B vale 1, né? Olha o B aqui, ó. B vale 1. Então, ele vai printar 1. E aí, ele vai colocar, ó. Joga o valor de B em A, né? Joga o valor de B em A. Vai continuar sendo 1, né? E agora, ele vai fazer B é igual a A mais B. Só que agora, 1 é igual a 1 mais 1. Agora, B vai valer 2. Printa B, né? Já fomos aqui, já chegamos aqui de novo. Printa B, 2, né? Quem que vai ser A agora? A agora vai valer 2. E B vai valer 2 mais 1. Agora, B vai valer 3. Então, B vale 3. Volta para lá. Pergunta, B é menor do que 10? Sim. Então, continua aqui. Printa B. Então, B, já printamos aqui, vale 3. Tá? Aí, o que nós fazemos? Jogamos o valor de B para A. Então, agora A vale 3. E B vale 3 mais 2, vale 5. Então, né? Voltamos aqui. B é menor do que 5? Sim. Então, printa B, tá? E ele vai fazendo isso até que o B seja menor do que 10. Então, aqui só para a gente complementar, né? Aqui vai valer 5, aqui vai valer 8. Depois, aqui vai valer 5 e aqui o B vai valer 13. Só que na hora que ele for comparar o B aqui, 13 é menor do que 10? Não. E aí, ele vai continuar o código. Então, ele vai chegar aqui até o número 8. Tá bom? Então, observa que esse código que nós colocamos aqui é exatamente igual a este aqui, tá? Portanto, a questão está certa. Ok? E para a gente finalizar esse evento aqui, ah, bacana. Eu coloquei aí o código, tá? Se você quiser testar, basta que você coloque ele aí no compilador e você vai ver que o código é exatamente este aqui. Tá bom? E para a gente finalizar a questão de número 5, as linguagens Perl e Python são dinamicamente tipadas, ou seja, o tipo da variável é definido em tempo de compilação. Bom, essa questão aqui, ela está certa, tá? Ela está certa, mas eu só gostaria que você soubesse aqui que Python é dinamicamente tipado, tá? É a única parte da questão que eu gostaria que você soubesse. Beleza? Bom, deixo aí mais uma vez as nossas redes sociais. Eu espero muito que você tenha gostado deste nosso evento aí voltado para você que está estudando para a Polícia Federal, para a Polícia do Distrito Federal e aprendendo aí um pouquinho sobre linguagem Python. Eu te desejo bons estudos, te convido a conhecer as redes sociais do QualisConcursos, deixo alguns outros vídeos aqui ao lado, se inscreva no nosso canal aqui neste botãozinho e venha fazer parte da equipe do QualisConcursos. Venha se juntar a nós e ser aprovado no seu concurso. Bons estudos, um grande abraço e até o próximo evento. Valeu!